Saiam da frente, tem um barbeiro a conduzir. Olha que tá variando o sinal daqui. Tá filmando, é? Sim. Filma a rua também. Presta atenção no carro, isso sim. Presta atenção. Descer. E ali disse, não sei entrar na rotunda sim. Eu tentei te fazer. Faz sinal que vai sair. Tchau. 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 Tchau.